Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma sugestão de vídeo que foi feita pela Vanessa, que gosta muito de ver vídeos de decoração no YouTube e ela me pediu pra fazer um vídeo sobre o Feng Shui na decoração. Então, aproveita, já se inscreve no canal e deixa o seu like. E também deixa o seu comentário, que eu adoro ler, vocês sabem muito bem disso. Então, o Feng Shui é uma arte milenar chinesa que busca harmonizar os ambientes através dos cinco elementos. Ar, água, madeira, metal e terra. E assim, envolve um pouco de preconceito porque as pessoas pensam que tem a ver com religião ou com misticismo, mas não. Ele tem a ver com energia e com física quântica, porque todos nós somos compostos por átomos. E os átomos, como todos nós sabemos, são energia. E Feng quer dizer vento e tem a ver com esse movimento. E o Shui quer dizer água e essa fluidez. Então, essa energia precisa se movimentar e fluir. Então, existem profissionais que são especialistas nesse assunto. Porque ele possui muitas linhas de estudo e em vários casos precisam ser aplicados mapas, essas coisas. Eu não estou aqui pra falar disso. Eu estou mais pra falar sobre como isso pode ser bom na sua decoração. E até vou dar uma dica de Feng Shui no final desse vídeo. Na decoração, nós podemos com espelhos, plantas, iluminação e cores, já assim, aplicar essas pequenas técnicas de Feng Shui e equilibrar e ao mesmo tempo decorar a nossa casa. Uma coisa que eu achei super legal que tem a ver com o Feng Shui e também tem a ver com a parte do personal organizer é a organização do ambiente. Porque um ambiente onde tem muita bagunça, muita sujeira, muita tralha, vai ficar uma energia negativa ali parada. Então, aproveita que está chegando o final do ano e já faça uma limpeza nesse seu espaço, naquele seu cantinho que está todo entulhado de papel, entulhado de coisas que você não usa mais. Doa pra alguém ou joga fora ou recicla. Conserta o que está quebrado, porque nisso a energia já vai fluir e esse espaço já vai ficar mais agradável, já vai ficar bem gostoso de ficar. Se você quer um complemento desse vídeo, uma forma, lógico, que mais simples, porque como eu disse, é uma técnica, tá? Que tem muito estudo em cima disso, então não é num vídeo de YouTube que eu vou ensinar você a usar o Feng Shui, né? Mas se você quer um vídeo mais aprofundado sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu já fiz um vídeo sobre a importância da iluminação no espaço e como você pode iluminar ele melhor. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card pra você que é novo aqui no canal ou pra você que ainda não viu. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.